Os MEIs, microempreendedores individuais de todo o país, passam a adotar um novo procedimento na administração dos negócios. Emitir notas fiscais, eletrônicas, no padrão nacional. A medida está valendo desde o dia 1º deste mês. O TEL trabalha como mecânico há quase 15 anos. Há pelo menos 7, se formalizou como MEI, microempreendedor individual. Ele é um dos mais de 21 mil MEIs em governador Valadares. O profissional soube da mudança da emissão da nota fiscal, que agora passa a ser nacional. Eu sei que vai ter um portal que a gente vai acessar, a gente vai fazer um cadastro da nossa empresa nesse portal. E de lá vai vir o passo a passo para a gente poder estar emitindo a nota, que já é direto na receita. Antes era pela prefeitura, era municipal, agora vai ser federal. Ainda é cedo para a gente poder precisar de que forma vai ser, se vai ser melhor, mais cômodo ou mais burocrático. Eu ainda não tenho essa informação. Mas acredito que há de melhorar sim. A tecnologia está aí e a informação também caminha lado a lado. Cada cidade tinha a própria legislação e regras para a produção desse documento, diferentes em todo o país. O Douglas é analista do SEBRAE em Valadares e explica sobre a padronização. As emissões eram feitas individualmente dentro do site de cada prefeitura. Então você imagina, hoje são mais de 21 milhões de MEIs no nosso país e cada MEI tendo que usar o padrão da sua própria prefeitura. Essa padronização visa justamente desburocratizar e facilitar a vida do MEI. Uma vez que é necessário apenas o CPF ou CNPJ, a descrição da atividade e o valor do serviço para a emissão da nota fiscal eletrônica. Na parte terra da prefeitura, há um comunicado anunciando a mudança, informando que o MEI deixará de emitir nota pelo sistema da prefeitura. Embora, vale esclarecer que a mudança não se aplica ao prestador de serviço. A emissão de nota fiscal do prestador de serviço, nota fiscal avulsa, continua no mesmo sistema, ou por e-mail, ou vir presencialmente. E aquele, personalidade jurídica, que não é MEI, continua emitindo pelo portal da prefeitura.